Vou ver o vídeo do Orochi novo aqui, né? Velório do Pisca. Chegou a notícia que ninguém queria dar. Descanse em paz, guerreiro. Cara, pior que eu vi isso aqui no Twitter, tá ligado? De cara, eu até pensei, nossa, será que ele morreu? Mas aí eu vi que, tipo, não era um perfil muito confiável, sabe? Falando isso. Eu falei, ah, é zoeira. É zoeira, né? Eita. Nossa. É na própria live dele esse barulho de bater na porta. Boa noite, Igor. Meu Deus, que porcaria. Vou voltar, vou voltar. O que está acontecendo? É um gênio. Opa, forte. Ontem começou Dragon Ball. Quem é você? Eu sou seu pai. Meu... 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 Meu pai? Eu... Sou seu pai. Tome e pegue. É para você viver mais. Mas o que é isso? Para eu viver... Mais? Meu Deus. Rapaziada, qual é o problema de vocês? Qual é o problema de vocês? Que... Que... Que porra é essa aqui? Olá, antes de você continuar esse vídeo, eu tenho um recado especial para você. Eu estou aqui de touca com um pouco de cabelo que me resta aqui para fora, né? Porque hoje eu vou falar sobre um problema que assola aí milhões de... Nossa, a propaganda daqui é remédio de calvo? Hoje eu estou aqui para falar... Nossa, o Luba faz propaganda também disso aqui. Para todo lado que a gente olha, hoje em dia tem calvos. Calvos aqui, calvos ali. Se você olhar nesse gráfico, o número de calvos nos últimos anos aumentou drasticamente. E mais do que isso, o número exacerbado de calvofobia espalhada pelas ruas. Cara, uma azul caneta ali no fundo, né? Uma azul caneta ali no fundo. Completamente aleatória, a melhor parte do vídeo. As pessoas olham para um calvo e falam... Calvo. Essa situação vem fazendo com que carecas de todo mundo se escondam atrás de bonés, chapéus e outros artefatos de camuflagem para esconder a sua calvície. Mas se engana a pessoa que acha que calvofobia é um problema moderno, né? É um problema da sociedade atual. Nada disso. A calvofobia já vem sendo registrada há milhares de anos. Contam-se nas antigas escrituras que os primeiros seres calvos a andarem entre os humanos eram os sacis pererês. De acordo com a lore dos sacis, se você pegar o gorro, né? Dos sacis, se você roubar o gorro dele, que é o que esconde a calvície dele pra ninguém ver que ele é calvo, ele te concede um desejo, né? Você pode ir lá e fazer um desejo pro saci. Mas esse problema foi resolvido. Os sacis de hoje não passam por isso. porque hoje temos os produtos manual. Nossa, manual deu real um produto pra ele. A linha de produtos feita para você, homem calvo. No site da manual você vai ser apresentado uma forma diferenciada de tratar a sua calvície, uma forma bem rápida. Aqui você responde um questionário. Tem aqui, ó. Qual dessas imagens mais se parece com a situação da sua queda de cabelo? E aí, chat, qual parece mais com a situação de vocês? Eu acho que o meu é esse aqui. Calvo 1, calvo 2 com buraco no meio, calvo 3, calvo 4, calvo vício, calvo 6, calvo 6, o super calvo. E aí aqui você escolhe o seu nível de calvo. E aí você responde algumas perguntas, como por exemplo... Entradas e coroa, porque o humano é o rei das mitadas, né? Coroa. Aqui você escolhe o seu nível de calvo. E aí você responde algumas perguntas, como por exemplo... Se você tá tendo caspa, queda de cabelo no corpo, papapá. E depois disso tudo eles vão fazer uma linha de produtos especialmente para você. E tudo isso com acompanhamento médico, belezinha, tudo bonitinho. Aqui tá os produtos que eles me enviaram. Nossa, gente. Só que eu esqueci uma coisa muito importante. Eu esqueci de repostar o story da Nyx. Vou repostar agora e fingir que eu sempre lembrei disso. Vou fingir que eu nunca nem esqueci. Fingindo que eu lembrei desde o início. Ai, que fofa, gente. Que ficou. Ela tirou foto comigo ali de fundo. Esqueci de postar no Twitter. Ai, foi tudo tão às pressas, né? Que eu cheguei, eu tomei banho, eu comi. Aí eu... Nossa, me arrumei. Então, nossa... Bidolei, entendeu? Não consegui fazer nada direito. Tentei fazer tudo depressa, tudo rápido e não saiu nada direito. Mas é isso, né? Deu certo. O importante é que deu certo. ...para o meu problema de calvície. Tem aqui um potinho de biotina. E aqui o minoxidil. Inclusive esse minoxidil deles é muito bom. É um dos melhores, é um dos melhores minoxidil. Não, não, não é possível. Muito bom mesmo, minoxidil da manual. E aqui, né? No canal do Mitinho. A gente tem um desconto de 40% para a sua primeira compra. Ele deve ter botado água ali, né? 40% e você vai ganhar um desconto de 40%. Nossa, não é possível que ele tenha tomado esse negócio. Uma embalagem discreta, né? Assim ninguém vai saber que você é o calvão do condomínio. Todo o processo é feito com acompanhamento médico e para todos os níveis de calvície. Seja você um calvície... Essa aí é a calvície do Bolsonaro. ...um supremo, super, mega calvo. E os resultados começam a se mostrar mais expressivos a partir do quarto mês de uso dos produtos. E a entrega possui frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Os links vão estar na descrição. E é isso, pode seguir assistindo o seu vídeo. Melhor propaganda que eu já vi. Vai, 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 calvinho, vai. Que porra é essa aqui? Alguém para explicar? Seu teclado não quer que você seja feliz, Léo. É isso que está acontecendo. Alguém consegue explicar? Essa baixaria aqui? Que eu tive que acordar com um milhão de notificações no meu celular. Mentira, ninguém, ninguém, ninguém sequer se preocupou. Tive que acordar com milhões de notificações no meu WhatsApp, no meu Messenger. Por causa disso, chegou a notícia que ninguém queria dar. Descanse em paz, gerreiro. E olha isso, quase 50 mil pessoas vendo isso aqui, curtindo isso aqui. Isso aqui até furou a bolha. Muita gente nem sabe quem é esse rapaz bonito aqui da foto. Muita gente nem sabe. Olha aqui a baixaria. Olha aqui a baixaria. Para o tanto de curtida que teve, deve ter chegado em gente que nem conhece. O Orochim falou, nossa, que dó, um rapaz tão bonito morreu. Nossa, velho. Das respostas. Poxa vida, cara, sabe? Bom, esse foi o karma mais rápido da história, né? A vingança do Caneta Azul. Eu postei o quê? Três dias atrás disso aqui, eu mesmo postei o luto pelo falecimento fake do Caneta Azul. Que pegou praticamente a mesma quantidade de alcance aqui. E aconteceu a mesma coisa comigo. Merecido, né? Merecido. A página aqui, Babidi Advogados, postou isso aqui. E teve gente que ousou acreditar ainda, né? Na página Babidi Advogados. Enfim, a live hoje vai ser muito rápida, tá ligado? Eu só vou falar que eu tô vivo. Não sei nem porquê, né? Morto nem fala. Teve esse rapaz aqui que colocou fogos de artifício, né? Uma falta de respeito com o Mortinho. Imagina se eu tivesse morrido de verdade. O cara colocando isso aqui no CPLAN. Imagina se o Mitinho realmente tivesse dado a piscada final. Só veio fazer uma gracinha, né? Pô, e deu errado ainda. Deu errado. Não consegui tirar a tampa do caixão direito. Quem é ele, gente? Olha lá. Quebrou, quebrou. Furou a bolha, ó. Quem é ele, gente? Ator pornô. Começou fazendo vídeo pro YouTube, mas não deu certo. Aí virou ator pornô. E fez um sucesso relativo. Mas no fim acabou como garoto de programa. Vendendo piscada a troco de sub para ter o que comer. Isso aqui, mano, não... Não condiz com a realidade, tá ligado? Não... Não é factual isso aqui, mano. Não... Tá, eu tô vendo pela primeira vez. Eu vou ter que trocar de tela toda hora, porque... Né? Eu tenho medo de caralho. Mano, tá aí uma boa estratégia, né? Eu posso me reencarnar filho da Viih Tube. Você ressuscitou? Não? Não, não, não. Imagina reencarnar filho da Viih Tube? Rico? Acho que é uma boa, hein? Era o auge dele na época. Esse cara parece muito comigo. É até estranho falar que não sou eu, tá ligado? Chega até a ser... Parece muito, velho. Melhor eu só aceitar que esse cara aqui sou eu... Esqueci do dia que eu tirei essa foto e é isso. Vamos ver se teve gente que acreditou que eu era ator pornô. Ele morreu de verdade? Eu não entendi se é meme com ele ou com o carro. Infelizmente é real. Ele deixou um gato aleijado e cinco filhos. Mentira isso aí. Eu não tenho cinco filhos. Que horrível, mano. Quem vai cuidar do gatinho? O cara não me segue, tá ligado? Então ele realmente acreditou. E ele só se importou com o gato. Foda-se os cinco filhos. Isso é meme ou tu tá falando sério? Irmão, pelo amor de Deus. Minha alma de fofoqueira não tá aguentando mais. Nossa, como assim? O que importa é passar a fofoca, né? O que importa é passar a fofoca. Gente, ele morreu ou não? Eu tenho que avisar os grupos do Zap. Eu tô até agora querendo saber quem ele é. Ele eu não sei, mas você é o amor da minha vida. A mesma coisa que eu sei. Os caras tão usando meu corpo gelado em decomposição pra fazer sexo. Tão querendo transar em cima do meu caixão. Um traficante venezuelano que veio foragido pro Brasil após o comunismo na Venezuela liberar a venda de todas as drogas, assim acabando com o tráfico no país. Esse cara é rei trofanda venezuelana. Não consegui captar. Oroxinho. Não o cantor que já morreu cinco vezes. Um youtuber meio de humor negro e streamer também. Eu parei de acompanhar ele há muito tempo. Mas às vezes ele fazia live e pedia pra quem estivesse assistindo ajudar ele a inventar algum troll no Twitter. Deve ser isso. Nossa. Hater. Inacreditável. Youtuber de humor negro. E foda-se, foda-se. É o Léo Lins do YouTube. Às vezes ele fazia live e pedia pra quem estivesse assistindo ajudar ele a inventar troll no Twitter. Fiz isso uma vez. Descrição perfeita. Não, não, não. Não, não, não. Eu não vou trocar ideia com vocês não, rapaziada. Não vou trocar ideia com vocês. E acabou. E depois dessa, que o chat volta tão pisca... Paixão para um beta de 1,70. Ele nunca mais voltou. Mentira, voltou aqui. Isso aqui não pode não, viu, rapaziada. Zoar a galera... Só porque ele é magia. Tá ligado? O setembro amarelo, não sei se vocês sabem, foi prolongado pra outubro. Eu vou esclarecer isso aqui de uma vez por todas. Quando eu morrer, eu não vou ser enterrado numa caixa de sapato, tá? Só pra deixar claro. Eu vou ser enterrado num caixão de adulto. Hoje o inferno ganha mais um capeta. 500 likes. Nossa, mano. Ô louco, velho. Isso aqui não pode, mano. Isso aqui não pode. O que é isso? É nisso que dá não ligar o pisca alerta. É isso. 90% dos comentários é piada com... Trocadilho com pisca. Sabe o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver os retweets. Porque lá o pessoal tá sendo sincero. Tá cotando com privi. Finalmente. Essa é a parte perigosa. Onde eu tenho que olhar se a pessoa me segue ou não. Pra saber se é meme ou não. Não segue. O pessoal tá falando sério. O dia que eu morrer vai ter gente digitando finalmente. Eu particularmente amo os fãs do Orochinho. São tudo desmiolado da cabeça. É pra vocês aí, rapaziada. Aparentemente é uma mulher do gênero feminino dizendo que ama vocês. Aproveita, hein. Aproveita esse momento. Aproveita essa dopamina que vai passar logo. Bom, chegar na gatinha. Oi. Eu sou fã do pisca. Morreu de quê? Morreu de quê? A foto de um carro... Traçalhado. Miga, não creio que... Invenenado. Não creio que em 2022 existe... Que? Não creio que em 2022 existe gente que acompanha esse cara de lagarto. Pô, eu nem tenho tanta cara de lagarto assim. Pô, podia ter como eu filtrar pelos que teve mais interações. Nossa, cara. Eu não teria o mental do Orochi. Se eu visse alguém que realmente me conhece, assim... Ah, esse cara de lagarto. Nossa, eu ia ficar muito triste. Mano, cara de lagarto. Lagarto. Mas foi um comentário pertinente aqui do meretíssimo senhor maconha. Pior que eu não consigo imaginar o Pedro com mais de 40 anos. Esse moleque vai de base logo. Caralho. Primeiramente, bom dia, né, senhor maconha? O senhor maconha. Primeiramente, bom dia, né? Calma aí. Nem tomou café e já tá mitando. E se eu falar que eu não acho engraçado essas brincadeiras? Também não. Não dou nenhum foda-se pra esse moleque, mas essa brincadeira não tem a menor graça. Juro por Deus. Eu vi o povo fazendo com o cara do caneta azul e fiquei assim. Poker face. Ai, meu Deus. Deixa eu sair de vítima. Isso aqui tem 12 anos. Ai, gente. Não acho engraçado essas brincadeiras. Ai, 12 anos. Se tem mais de 12 anos, é mentira. É fake. Errou o RG, tá ligado? Deixa eu sair de vítima. Antes que ela descubra. Deixa eu ser a vítima da história antes que ela descubra. Por que não gostam dele? Porque ele faz piada com ironia. Os haters da ironia. Os haters da ironia querem me pegar. E as pessoas não entendem ironia. E acham que é a opinião dele de verdade. É o humor britânico, a ironia. Ele tem um coração muito bom e é muito querido. Não, não. Não, não, não. Isso aqui é mentira. Porque ele tem um humor ácido. Mas é um querido. Os fãs dele são tudo em céu. Mas ele é um querido. Será que eu sou uma em céu? Em céu só tinha antigamente. Agora melhorou pra caralho. Vi uma galera falando que o chat das lives são uma galera boa de boa. Outro elogio pra vocês, rapaziada. Já é o segundo elogio. Em 52 minutos vocês já ganharam dois elogios. Esse cara aqui colocou. Morro que ele não tem nada a ver comigo e sempre falam que a gente é idêntico. Não me segue. E esse é ele. É um branco cabaço, né? Dá pra dizer que qualquer branco cabaço parece comigo. Quem é esse? Um ator pornô. O cara não me conhece e tá repassando a fake news de que eu sou um ator pornô. Inacreditável. Inacreditável o que vocês fizeram com o Piscadas. Verdade, não parecem nada. Um é normal e o outro é gay. O normal sou eu. Jurou. Mano, os gays da internet são muito homofóbicos. Eu não entendo. Acho que falta amor próprio. Ah, tudo bem, mano. Tudo bem. Ator pornô também é gente. Ator pornô também tem sentimentos. Ator pornô também sofre. Muito bom, cara. Velório do Pisca. Maior acontecimento da internet aqui. Mas, nossa, mano. É foda ser ser tão famoso num nível que, tipo, vai ter gente que não vai saber se é verdade ou não e vai lançar um ai. Finalmente, tá ligado? Que bom. Eu ia ficar triste se fosse comigo. Eu não ia levar na zoeira, não. Eu ia ficar, caralho. Você queria que eu morresse mesmo. Nossa. Tá ligado? Mas, né? O Orochi não liga. É. É o Pisca, né? Ele mesmo já contou que... Que quando ele tava na escola, o apelido dele era Pisca. E que isso deixava ele triste. Só que hoje em dia ele não liga mais. E por isso que ele tava contando, né? Na internet agora. Imagina se ele se afetasse, né? Se ele não pensasse muito e falasse, putz, meu apelido era Pisca. E agora todo mundo chama ele de Pisca, né? É a C foda. Mas é isso. Mais um videozinho aí do Orochi.